Galera, pra quem não sabe, Headroom é meio que um espaço que você deixa, que a gente chama de Headroom, né? Nós que somos produtores, Headroom é basicamente um espaço de volume que a gente deixa pra gente ir pra Master, né? Na mixagem a gente deixa esse espaço pra ir na Master, a gente consiga adicionar ganho, ou seja, volume, com alguns plugins que a gente vai adicionando ali pra track ganhar corpo, beleza? Por que a gente deixa assim, esse espaço? Porque simplesmente se a gente for dando volume e já não tem espaço, vai começar a ocorrer um fenômeno chamado clipping, beleza? Que vai distorcer o som, vai ficar estranho, vai ficar super saturado e vai ficar amador, tá ligado? Então, mano, Headroom é um espaço muito importante que você tem que deixar na sua mix pra que sua Master soe boa, tá ligado? Pra que sua Master seja profissional. Geralmente eu deixo um espaço de 6 decibéis, sim, eu deixo minha mixagem batendo o pico em menos 6 decibéis, que aí eu tenho 6 decibéis de espaço de Headroom pra eu operar. A dúvida do mano eu achei muito confusa, porque ele falou que não tá conseguindo deixar o Headroom alto o suficiente pra Master. Mano, é o seguinte, você não tem que deixar o Headroom nenhum alto, mano. Você tem que dar espaço pra que na sua Master você adicione volume. Cara, se você não tá deixando o Headroom, tipo, muito alto, velho, segura ele assim, tá ligado? Não bota muito ganho na sua mixagem, porque senão você não vai ter espaço pra fazer nenhuma Master, tá ligado? Mas se você estiver falando, ué, poxa, Monte Cristo, eu não tô conseguindo deixar o Headroom baixo o suficiente pra que eu consiga fazer minha Master. Aí a gente já tá falando outra parada. Velho, a minha recomendação é o seguinte. Lá na mixagem você vai equilibrar os volumes e você não vai se preocupar com o volume final da Master, beleza? Não se preocupa com isso, beleza? Deixa lá, você vai mixando e vai equalizando e, tipo, deixando o volume, cada item no seu volume ideal. Se você deixar todos os itens no volume ideal, você vai simplesmente pegar, selecionar todos os canais. Quando você seleciona e você abaixa a régua de um, todos vão abaixando na mesma intensidade o volume. E aí você vai vendo ali, ó, no canal da Master, você vai descendo esse volume de todos ao mesmo tempo. Não pode ser um de cada vez, porque senão você vai se atrapalhar. Assim você vai descer e vai tudo tá equilibrado no mesmo nível, tá ligado? A diferença é que vai tá soando mais baixo. E aí lá no canal Master vai mostrar ali, ó, tá em tantos decibeles. A minha regra de ouro é exportar a mixagem que a gente tá fazendo, mano, descendo esse volume e deixando lá o volume final em menos 6 na mixagem, beleza? Que aí eu exporto em Wave, 32-bit, e, velho, faço minha Master com esse espaço bacana. Essa é a minha dica, eu não tô podendo mostrar agora no computador, mas essa é a minha dica pra você ter um Headroom alto o suficiente, ou seja, um Headroom com espaço o suficiente pra você fazer a sua Master, beleza? Então fica aí com essa dica de ouro. Tamo junto, irmão. Tchau. 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 Tchau.